Bom dia, hoje iremos iniciar nossa aula de matemática, mas antes iremos cantar uma musiquinha. Vamos cantar a cantinha? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pés vinhos, ele se escra ao chão. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pés vinhos, ele se escra ao chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas ser muento é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas ser muento é do gavião. Pronto, hoje a gente vai aprender o conceito matemático perto e longe. Olha só o amiguinho que a tia trouxe hoje. Um ursinho, ele está bem pertinho da tia Vanessa. Se a tia colocar assim, ele vai ficar longe. Outro objeto que está pertinho da tia Vanessa, o outro ursinho. Olha só, ele está perto da tia Vanessa. Tia Vanessa pode tocar. Mas o coraçãozinho, será que está perto ou está longe? Vou tentar pegar. Nossa, está longe. A tia não vai pegar porque ele está longe. Agora vocês entenderam? Perto é quando está bem pertinho de você. E longe é quando algo está distante, longe de você. Espero que todos tenham compreendido o que é perto e longe. Tchau! 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 Tchau!